O coral da Cufa de Federico Vesfalha, então, na sequência, a penúltima apresentação da noite de hoje do Federico Inus 2017, com aulas ministradas na escola do bairro Santo Inácio, na escola Santo Inácio, e também na escola Nossa Senhora de Fátima, do bairro Fátima. O grupo existe há três anos e é coordenado também pelo professor Jean Horas. Maria, Maria, não acerta, mas nos alerta, mas nos parece que o meu amor do planeta Maria, Maria, é o som, a cor soar, mais forte e lenta, mas nos deve chorar, mas nas a perda Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter cana sempre em paz Maria, Maria, de amor e alegria Mas é preciso ter cana, é preciso ter raça É preciso ter sonho sempre em paz Maria, Maria, de amor e alegria Mas é preciso ter cana, é preciso ter cana, é preciso ter cana sempre em paz Maria, de amor e alegria Mas é preciso ter cana, é preciso ter cana, é preciso ter sonho sempre em paz Maria, Maria, de amor e alegria Maria, Maria, de amor e alegria Lá, 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 Lá 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 Lá, 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 lá. Não é sobre ter sorte. É sobre saber dar a morte. É sobre cantar a toque à voz. É sobre dançar e ficar de trás de nós É saber se eu senti comigo O universo do rato comigo é só olhar E então fazer valer a pena Cada vez que eu acredito em tal Não é sobre chegar, a polícia permiteu É sobre escalar e curar a crescer É sobre ter amigo em temporações E assim terá vindo em todas as passos A gente não pode ter rumo Conseguir a graça se fosse assim Por isso eu prefiro o sorriso O universo perto de mim Não é sobre tudo que o seu sujeiro é capaz De cobrar e sim sobre cada noite A gente não pode ter rumo Também não é sobre tudo que o seu sujeiro é capaz De cobrar e sim sobre tudo que o seu sujeiro é capaz De cobrar e sim sobre tudo que o seu sujeiro é capaz Vai, 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 vai Já vi que não há atenção, e a gente se sente a gente. Loial, loial, loial Loial, loial, loial O Coral da Cufa de Alpestre e o Coral da Cufa de Frederico Westphalen Em nome de toda a entidade, de todos os projetos da Cufa Em nome da Cufa, desejo a vocês um feliz Natal Música, um bom Natal Quero ver você não chorar, não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim Eu vou crer Que o Natal existe, que ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, Feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Quero ver você não chorar, não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim Eu vou crer Que o Natal existe, que ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, Feliz Natal Muito amor e paz pra você Aplausos Aplausos